Eu vivi por te assino, pois tô querido Tu não por amigos, que virem chorar Não quero nem imaginar, de você chegar E me encontrar, com o seu belo espécie, um pouco Respeitizando, sagrado e procurando Que foi nosso amor, nosso amor, nosso amor Me protegerá, e me encontrar, com o seu belo espécie, um pouco Respeitizando, sagrado e procurando Que foi nosso amor Respeitizando, sagrado e procurando Que foi nosso amor Que foi nosso amor Respeitizando, sagrado e procurando Que foi nosso amor Respeitizando, sagrado e procurando